Tudo começou há um tempo atrás, na ilha do sol, o destino te mandou de volta para o meu cais. Tudo começou há um tempo atrás, na ilha do sol, o destino te mandou de volta para o meu cais. No coração ficou, lembranças de nós dois, como ferida aberta, como tatuagem. Por mil e uma noites de amor com você, na praia, no barco, no farol apagado, no moinho abandonado, numa grande alta astral, lá em Hollywood, pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar, eu e você, na ilha do sol, na ilha do sol. No coração ficou, lembranças de nós dois, como ferida aberta, como tatuagem. Por mil e uma noites de amor com você, na praia, no barco, no farol apagado, no moinho abandonado, numa grande alta astral, lá em Hollywood, pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar, eu e você, na ilha do sol, na ilha do sol. Por mil e uma noites de amor com você, na praia, no barco, no farol apagado, no moinho abandonado, numa grande alta astral, lá em Hollywood, pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar, Eu e você, na ilha do sol, na ilha do sol.